E aí galera, beleza? Ontem foi um dia de vazamentos. A Zambelli soltou mais prints aí provando que sim, Moro estava à venda. Vocês devem ter ouvido aquele áudio da Joyce falando da criação de perfis. Então, o cara que estava conversando com ela, pelo menos ela diz que é ele, ele aparece na internet e diz que agora ele está sendo subornado para ficar calado e que ele recebeu 90 mil reais. Também tivemos vazamento de uma conversa entre João Dória e Paulo Guedes, isso mesmo. Temos mais informações, Alexandre de Moraes, aquele caso Ramagem e um vídeo bomba aí que tem um envolvimento, pelo menos o cara cita a esposa de Sérgio Moro e até alguns membros do Ministério Público. Também temos os assuntos, não sei muitas delongas, vamos aqui começar. Então galera, começar falando aqui da Joyce. Eu não vou dar play do vídeo, mas vocês conseguem achar no perfil no Twitter chamado Levi Dourado 2. Esses vídeos, a autoria, quem clama para si, é o Silvio Furtuoso. O Silvio Furtuoso, nesses vídeos, ele abre o aplicativo do banco e mostra no extrato que ele recebeu uma TED de 90 mil reais. E numa página, pelo menos um perfil que clama para si, seu dono, seu Silvio, ele diz Avisem a Joyce Hasselman que tem 90 mil reais dela na minha conta. Então, é algo assim para se investigar, averiguar. Apareceu nas últimas horas aí do dia, já no final da noite, início da madrugada. Então, não temos ainda muitas informações, mas eu acho que é digno aqui a gente começar a mencionar, porque conhecendo a Joyce, a reputação dela não é das melhores. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Vocês estão tendo aí já de primeira mão, já no início da manhã. Uma coisa aqui interessante que envolve a Joyce foi a ida dela no Aqui e Agora. O Lacombe, ele parece que está redipilado, falando assim umas verdades na TV aberta que incomodam muitas pessoas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam pronto. Por que não esperar que ele tente uma intervenção na Polícia Federal para começar a reclamar? Já diz que sabe de prova... Então, vocês estão vendo aí, né? Por que não esperar que o presidente cometesse um crime antes de começar a reclamar? Já estão querendo condenar Bolsonaro de agora. Algo muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Então, vocês estão vendo, inclusive, até o Lacombe. Para quem se pergunta, o Lacombe, nos últimos tempos, ele vem assim, bem diferentinho. E você vê aqui o tipo de livro que o Lacombe vem lendo. Livros sobre a KGB, livros assim que o pessoal de direita começa a ver. Aparentemente, o cara está começando a acordar. E espero que nós tenhamos alguém assim realmente na grande mídia. Vamos esperar para ver os próximos episódios. E aí, gente? Mais uma vez, o Aqui e Agora da Band está trazendo vários furos. E hoje foi a vez da Carla Zambelli provar que, sim, Moro mentiu. Ele estava vendo. Esse aqui é aquele print clássico do primeiro dia, lá que Sérgio Moro vaza as coisas para o Jornal Nacional, onde ele diz, prezada, não estou à venda. Quando ela primeiro pergunta, né? Ela fala, é, ministro, é, em setembro a gente vê que você vai para o STF. Eu vou me comprometer a ajudar e fazer o Jair Bolsonaro prometer que você vai lá chegar no STF. E aí ele responde, prezada, não estou à venda. Porém, hoje, a Carla Zambelli divulga mais um print falando, o Valeixo pediu para sair. Não tem por que você sair, ministro. Estou aqui no Ministério da Justiça, no seu andar, por favor, me dá cinco minutos, por favor. Você vê que ela está pedindo muito. E ela avisa, ó, o Valeixo pediu para sair. Já mostra aqui, peraí, não é assim. Não foi o Bolsonaro que exonerou. Mais uma revelação. E vem, deixa só eu falar com você, estou com o Lucas, deixa eu entrar só cinco minutos. O Planalto que pediu, mas estou ouvindo não como parlamentar, mas como sua admiradora. Pelo nas ruas. Há seis anos te defendendo. Me ouve só um pouco. Tudo que os criminosos querem é a sua saída. Não dê esse gosto a eles, por favor. O Brasil precisa de você. E o que Sérgio Moro responde? Se o presidente anular o decreto de exoneração, ok. E ela fala, vou lá tentar falar com ele. Opa! Peraí. Quer dizer, então, que se o presidente não assinasse, né, ele cancelasse a exoneração, você ficaria? Então, quer dizer que você tinha o seu preço, Sérgio Moro. Quer dizer que a condição, você tinha uma condição. Aqui, era o presidente anular o decreto. Você queria que seu amigo continuasse na PF. Então, não venha a pagar de bonitão falando que você não estava à venda. Você, aparentemente, tinha o seu preço, que era o valeixo continuar na frente da PF. Mesmo a própria Zambelli aqui falando que quem pediu pra sair foi o valeixo. Não tá muito estranha a sua história, Sérgio Moro. E volto a falar, gente. Sérgio Moro é um jurista, foi juiz por anos, conhece como funciona a lei. Eu acho que ele sabe que o Jornal Nacional não é polícia, não tem poder de investigação. Eu entenderia se ele tivesse aberto, sabe, um processo, uma queixa, até que fosse no STF, na Polícia Civil, Polícia Federal, qualquer local, e ele fosse mostrar os prints para gerar pressão no governo. Mas ele não fez isso. Antes de abrir qualquer queixa, qualquer notícia crime, ele foi mostrar os prints. Então, é muito estranho. Mostra que Sérgio Moro realmente está atrás de apoio midiático. E aí, uma notícia que a gente trouxe quando a gente falou de Álvaro Dias nos últimos dias, mesmo afirmando, né, o objetivo de Moro é retomar a justiça na corte maior. Ele estava lá. Como a Carla Isabelle vinha negociando, vocês estão vendo que cada vez fica mais plausível que o interesse maior de Moro era ocupar uma vaguinha no STF. E aí, guardem essa informação sobre o Álvaro Dias, a gente vai voltar a falar dele, mas aqui é para mostrar o antagonismo. Sérgio Moro estava calado por muito tempo, falava nada. Mal usava o Twitter, não se pronunciava sobre governadores, sobre compras sem licitações. E agora ele aparece na matéria anual que ele diz Moro diz ter medo de sofrer atentado e que sua mulher vem sendo atacada. E olhem só, Moro começa a chorar. Atacaram minha mulher e estão confeccionando e divulgando dossiês contra ela com informações absolutamente falsas. Ela nunca fez nada de errado, nem eu, nem ela fizemos nada de errado. Esses mesmos métodos de intimidação foram usados lá atrás, durante a Lava Jato, quando investigado e o processado era o ex-presidente Lula. Bom, eu não sei, eu venho fazendo aqui vídeo do Moro, eu não acho que ele está falando de mim, quem sou eu, né? Mas, Moro, sinto-o informar que as notícias que eu venho dando, inclusive, são da própria UOL. Então, as informações falsas, você está falando que a UOL, que a Globo e talvez outras mídias aí, são falsas. Quem me assiste aqui vê, eu só trago ou a própria pessoa falando, ou as notícias da grande mídia, para mostrar que ela mesmo se desmente. Só que engraçado disso, gente, é assim. Teve uma matéria, poucos dias atrás, da época, inclusive do Guilherme Amado, que é um opositor a Bolsonaro, que a matéria se chama Bolsonaro determina a segurança de Moro por seis meses. Deu mais seis meses de segurança para Moro. E quando você abre a matéria e você lê, tem isso daqui, ó. Moro recebeu ameaças antes de ocupar o cargo de ministro da Justiça e também durante o período que esteve à frente da pasta. Então, peraí. Há anos e anos e anos que Moro vem sofrendo ameaças, mas não falava nada. Ficava caladinho, pianinho, mas agora, porque ele saiu, eles agora estão chorando para a grande mídia. Moro. É, Moro. Quer dizer que no passado, as ameaças tanto faz, mas agora eles estão atacando a sua esposa. Agora, você está com medo. Moro, o contrato está com vessa. Moro, o contrato está com vessa. Vocês estão vendo, gente, é balela. No passado, com o PT, caladinho. Ó, caladinho. Mas agora, agora Moro está um leão. Agora está um twitteiro de primeira linha. Mas vamos continuar. Mais informações aqui de Moro, né? Mas para você ver como a narrativa de Moro está ficando complicada. Ele havia afirmado que nos governos passados nunca houve, como podemos falar, influência por parte da presidência na PF, que nunca tentaram interferir. E aí, isso acaba servindo para reforçar a narrativa da direita vermelha, a direita petista. E a própria UOL noticia. Elogio de Moro a governos do PT só mostra mau caratismo dele, afirma Lula. E a narrativa é para mostrar que Lula falou, tá vendo? Tá vendo como eu era um perseguido? O próprio Moro afirmou que nós do PT nunca utilizamos da polícia a nosso favor. Então vejam só. Moro está fornecendo narrativas para o PT. Olha a biografia de Moro que ele tanto preza. Lamentável, Moro. Lamentável. E vejam só mais essa daqui. Amigos e familiares de Moro sonham com campanha presidencial e criam até lema. E a Rosângela, né, ela coloca no Instagram dela. Curitiba recebe Sérgio Moro assim. Nós aqui em casa somos puro orgulho e estamos felizes de tê-lo de volta. Obrigada, vem pra rua. Somos todos Lava Jato. E tem aí, Sérgio Moro. E vocês viram lá, né, no início, o Álvaro Dias falando lá do Sérgio Moro se candidatar. Mas é mais prova. Lembrando que o Vem Pra Rua é um movimento fundado por Rogério Cheque, que é do Novo, que escreve até para a revista Empíricos, que é oposição a Bolsonaro. Então vocês estão vendo aí, vamos juntando as pecinhas. E falar mais um pouquinho do Álvaro Dias. Álvaro Dias quer Moro presidente em 2022, né? Falou que o Podemos está de portas abertas. Mas ainda vamos falar mais do Álvaro Dias. Antes disso, vejam só esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é muito estarrecedor. Eu fiquei impressionado quando eu vi. Falei, não, vou ter que falar isso aqui sem falta no vídeo de hoje. Então vejam só o que o cara tem a falar. Grave esse nome, Flávio Arnes. Grave esse nome, Flávio Arnes. Eu entrei no tema por conta de uma amiga que tinha essa bandeira da educação inclusiva. Então eu entro no site da Secretaria de Educação do Paraná, quando o senador era secretário de educação. Ele tinha disponibilizado 450 milhões de reais para as APAES do Estado, para elas poderem competir com a rede federal, porque a rede federal tinha educação inclusiva. Daí eu vou lá numa escola, Nova Califórnia, uma coisa assim. Chego lá, entro no site deles, eles tinham um clube para 4.500 pessoas. E tinha uma escola privada, tudo em cima das verbas da APAES. Daí diziam que a escola privada era para os alunos da APAES poderem conviver com os demais alunos. Daí você liga para lá e fala, quando que tem essa convivência? É uma vez por ano, que tem uma festa X. Daí vem o leitor, passa, olha, dá uma olhada lá no Tribunal de Justiça do Paraná. Olhem só. As ações da APAES. Eu entro nas ações da APAES, todas elas eram de um sobrinho do senador Flávio Arnes, Marlos Arnes. Flávio Arnes, bom ouvindo. Quem que era o jurídico da APAES? A esposa do Sérgio Moro. Daí se investiga um pouco mais e descobre que o irmão do Marlos Arnes é dono de uma escola de educação à distância jurídica. Quem são os professores, procuradores e delegados da Lava Jato? E daí a Cata Preta se manda quem que assume a delação premiada, o milionário mercado do Marlos Arnes lá, que por sua vez estava envolvido em um monte de rolo com as empresas estatais do Paraná. Tudo isso em meio-dia, tendo as fontes e sabendo pesquisar. Vejam só, rapaz. A mulher de Moro com envolvimento com a APAES, Flávio Arnes, isso é muito estranho. Será que existe? Então, uma matéria que já falamos algumas vezes, vejam só a matéria que nós já trouxemos outras vezes. Esposa do juiz Sérgio Moro assessorou o vice-governador do PSDB. Quem era o vice-governador? O Flávio Arnes. Flávio Arnes é conhecido por defender os direitos dos deficientes físicos e mentais, em especial dos autistas. Foi defendendo essa bandeira que conheceu Rosângela Moro. Vejam só. E o Flávio Arnes, ele é sobrinho, né? Vocês podem ver, do Dom Paulo Evaristo. Quem é o Dom Paulo? Olhem só, a fotinha. Já basta, né? Bônus do MST, Teologia da Libertação. Tá bom, né? Bernardo Urquista, dá o dele. E aí, falando mais um pouquinho de APAES, vejam só. Senado aprova projeto de Álvaro Dias sobre APAES. Sugerido por quem? Rosângela Moro. Rapaz, que estranho é esse. E essa matéria aqui do UOL? Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias, é poupado em investigação de operação. Será que tem alguma relação? O velho Castelo Ratibum? Vocês conhecem o Castelo Ratibum, não conhece? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Tá muito estranho, né? E só pra fechar aqui a questão de Álvaro Dias, Sérgio Moro, a gente continua andando. Vejam só. Poupado na Lava Jato, o senador Álvaro Dias cede a assessora de imprensa para Sérgio Moro. E na matéria diz que durante a delação do Duran, quem também foi citado foi o Álvaro Dias. E você para assim, pô, quer dizer então que Álvaro Dias foi citado na delação para Sérgio Moro e nunca foi investigado, o mesmo cara que aprovou um projeto da mulher de Sérgio Moro, ligado à paz, vocês acabaram de ver o vídeo. Vamos juntando, né? Muito estranho, mas muito estranho mesmo. Mas Sérgio Moro está falando que existe uma campanha de notícias falsas contra eles. Eu não sei. Então, a notícia falsa, Sérgio Moro, me permita, mas é do DCM, ou então da UOL, ou então do próprio Instagram lá de sua mulher, então me perdoe. Tem alguém mentindo aí, eu acho que não sou eu, eu só estou passando notícia à frente. E aí, vamos falar agora do senhor Alexandre de Moraes e o caso Ramagem. Eu havia feito uma live, falei algumas coisas, mas é bom agora trazer de forma um pouco mais explicada. Então, a nomeação do Ramagem foi suspensa. Ramagem era o diretor da BIM, indicado por Bolsonaro, e o pedido para suspensão veio de quem? Do PDT. O PDT é o partido de Ciro Gomes. É o partido que no próprio site oficial do PDT existe a notícia que o PDT, junto com o Partido Comunista Chinês, estão juntos para fortalecer a candidatura do Ciro Gomes. No site oficial do Foro de São Paulo, quando você vai na parte de partidos, lá na parte dos partidos brasileiros que compõem o Foro de São Paulo, vocês podem ver que o primeiro é o PDT. Ou seja, um partido membro do Foro de São Paulo pediu para que o cara da BIM, indicado por Bolsonaro, para entrar à frente da Polícia Federal e tentar resolver alguns casos que estão parados, como, por exemplo, o Adélio Bispo, não pudesse assumir. Como vocês estão vendo aqui, foi feito pelo Alexandre de Moraes. Aqui é só uma foto meramente ilustrativa, que ele está com alguns membros do PSDB. Para quem não sabe, ele já foi secretário do Alckmin, ele era filiado do PSDB, também foi secretário na gestão Kassab. Aqui é só uma fotinha de bastador, ele conversando com o Sérgio Moro. E o cara que está como interino, e era o cara que Moro queria indicar, é o Disney Rossetti, que é o cara que no passado até já passou, é acusado de vazar informações sigilosas da PF para Alexandre de Moraes. Uma coisa aqui engraçada sobre o Disney Rossetti, que é o cara aí de Alexandre de Moraes, é uma matéria aqui, né? Em reportagem na Cruz OE, o jornalista Fábio Leite representou a relação de intimidade entre Rossetti e Moraes. A relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Temer. Entre 2016 e 2017, o delegado comandava a superintendência da PF em São Paulo. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Ou seja, Sérgio Moro, no ápice da incoerência, ele quer colocar à frente da PF um cara que não ajudou na Operação Lava Jato que fez o ex-juiz Sérgio Moro ficar famoso. Então, é uma incoerência sem limites. E aí, vejam só também, gente, duas matérias, né? Enquanto a Associação de Juízes diz que ofensas pessoais a magistrados são inadmissíveis, isso aqui foi uma matéria feita após críticas de Bolsonaro a Moraes, a Associação de Prefeitos aciona o STF para reverter decisão de ramagem. Então, vejam só, enquanto os juízes estão protegendo a si mesmo, nessa casta, semideuses brasileiros, os prefeitos estão querendo aí falar não, o Bolsonaro tem o direito de colocar o ramagem lá. E vamos ver o que a matéria diz. Aqui abre aspas, né, pessoal? O eminente ministro Alexandre de Moraes deve ter se esquecido que quando foi indicado para a cadeira que ocupa hoje, o ex-presidente Temer também era indicado àquela época em inquérito policial de responsabilidade. Se naquela ocasião tivessem deferido a liminar no mesmo sentido, talvez não seria ele hoje apreciar o mandamos, diz o pedido enviado ao presidente da corte, Antônio Dias Toffoli. Ou seja, o pessoal está falando que na época... Quem foi que fez, gente, a nomeação da Luciane Moraes? O presidente, que era amigo dele. Ou seja, na época de Temer não tinha nenhum problema e Temer ainda estava respondendo ao inquérito. Mas agora, porque é Bolsonaro e quer colocar um cara que foi aprovado para trabalhar dentro da BIM, que é a agência de inteligência, mas para a PF não pode. Então vejam como a mídia brasileira é porca, como o jurídico STF brasileiro está cada dia mais vergonhoso. O STF não, né? Esses ministros, a gente tem que falar das pessoas. A instituição, ela não existe. Existe um prédio e pessoas dentro que fazem. Então, está complicadíssima a situação. E tem um vídeo muito interessante, mas muito interessante, que a senhorita Bia Kicis compartilhou sobre quem é o Alexandre de Moraes. E eu faço questão de mostrar para vocês. Eu acho que vocês irão adorar. Vejam só que lindo. Nossa, é um democrata. O Alexandre de Moraes é um grande democrata. A indicação surpreende não apenas por deixar para trás ministros de tribunais superiores e juristas renomados, mas pelas polêmicas que Alexandre de Moraes coleciona em oito meses no cargo. Em setembro, foi repreendido pelo próprio Michel Temer por vazar uma operação da Lava Jato. Quinta teve uma, sexta teve outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Um mês depois, foi chamado por Renan Calheiros de chefete de polícia por aprovar a prisão de agentes legislativos pela Polícia Federal no Senado. Durante a rebelião na penitenciária em Roraima, em janeiro, o ministro foi desmentido duas vezes. Primeiro, por negar ter recebido pedido de ajuda do governo do Estado. E depois, por dizer que a solicitação seria para a segurança pública e não para o sistema prisional, como o ofício demonstrava. Ano 2000, perdeu a vaga num concurso para professor titular na Universidade de São Paulo. A vaga ficou com o então colega Ricardo Lewandowski, hoje no STF. Como advogado, defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha e cooperativas de transporte alternativo. Ainda na academia, Alexandre de Moraes produziu uma tese de doutorado que, se fosse colocada em prática, impediria a indicação dele. O texto vetava o presidente da república nomear detentores e cargo de confiança para o Supremo Tribunal Federal para evitar gratidão política. Moraes é filiado ao PSDB. E aí, galera? Ah, Moraes! Ah, você tá demais, tá demais, tá demais, né? Mas vamos continuar aqui. Mais um pouquinho aqui sobre Moraes, né? Ministro ordena bloqueio de redes sociais e WhatsApp de opositores ao STF. Mas, rapaz, o carequinha tá demais, viu? E, falando também do STF, ministro Gilmar Mendes nega trâmite a pedido de Eduardo Bolsonaro para impedir a prorrogação da CPMI. Ou seja, Gilmar Mendes, ele quer que a CPMI, né, continue. A CPMI, que não chama ninguém do MBL, não chama ninguém da esquerda, não chama ninguém ligado ao PT, PCdoB, pessoal, só chama bolsonaristas. É, realmente, assim, algo muito estranho. Mesmo o Hans River tendo falado que quem pagou foi o PT. Quem pagou por impulsionamento de publicações tinha sido o PT. Só o Bolsonaro que não tinha pago nada. Mas esse pessoal quer fechar os olhos. E aí, falando do Eduardo Bolsonaro, o que ele disse? Vejam só, o Eduardo Bolsonaro posta essa mensagem aqui, ó. Ministra Rosa Weber, do STF, anula nove requerimentos da CPMI e das fake news. Entre os atos suspensos está requerimento de Alexandre Frota, baseado em alegações falsas de Joyce Hasselman, dizendo que perfil humorístico de assessor de Eduardo Bolsonaro faria parte de rede de fake news. A ministra acolheu a alegação do assessor de que estes requerimentos da CPMI careciam de fundamentação jurídica adequada, não apresentando provas que justificassem as medidas anteriores, sendo extremamente extensivos em seu alcance. Ah, difícil, né? Difícil, difícil, viu, Gilmar Mendes? Gilmar Mendes está demais. E o autor do Bolsonaro também está uma coisa assim muito engraçada, que é um comparativo. Vou ler o que ele falou e vou ler as duas matérias. Vejam só. Hoje, a AGU entregou documentos provando que o presidente Jair Bolsonaro não foi contaminado pelo coronga. E reparem a diferença de como o fato é mostrado na Globo e na Record. Olhem só na Globo. A AGU não apresenta à justiça exames para... De Bolsonaro, né? Já a Record. A AGU entrega relatório de exame negativo de Bolsonaro para o coronga. Ah, Globo. Surpreendeu zero pessoas. Temos aqui agora uma matéria do Conexão em Política que afirma que na quarta-feira, dia 29, Paulo Guedes diz que nunca teve choque com Jair Bolsonaro. Nunca houve nenhum choque meu com o presidente, meu com o chefe da Casa Civil, nenhum choque. Segundo o ministro, tudo é questão de fases, de estações. E acrescentou. Qualquer choque que acham que aconteceu, os senhores sabem, porque eu sou muito transparente. Somos um time e é como o jogo de futebol. Às vezes o centroavante vira para o ponta e fala Pô, manda a bola pra cá. É normal do jogo. O pessoal querendo criar narrativa contra Paulo Guedes. E aí que a gente vai para o vazamento do dia. Esse aqui, gente, é... Sabe, Paulo Guedes realmente me surpreende a cada dia. A cada dia. Porque ele não só é um super ministro da economia, mas ele sabe de política, sabe? Ele sabe como agir politicamente. Vejam só. CNN Brasil. Temos aqui o nosso print. João Dória, né? Vazou aí para o 360. Para o 360. Teve acesso ao áudio. Uma conversa entre João Dória e Paulo Guedes. Onde o Dória... O Dória está querendo influenciar em decisões dentro do governo. Quer influenciar em desestabilização. Inclusive problemas econômicos. Vejam só. Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava esse governo era o Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho. Desembarque do governo agora. Gente, em sua biografia. A mesma conversa mole de Sérgio Moro. E agora, a mitada suprema de Paulo Guedes. Eu sei que isso aqui vocês gostam. Vejam só. João, eu agradeço sua ligação. Mas não sou eu quem sustenta o governo. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem um terço de apoio. E outro terço fica no meio do caminho. Depois vai apoiá-lo. João, o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso. Ave Maria. Que tapa de pelica na cara do almofadinha do João Dória. Gente, vejam só, gente. Vocês que estão aí assistindo são vocês que sustentam o governo. São vocês. São vocês que estão sustentando o governo. Vocês acham que Bolsonaro não tem... Que seja aí assessor, por aí vai. Que está no Twitter, que está aqui no YouTube vendo os vídeos que tem, vendo o povo na rua, vendo que o pessoal da direita está falando de Bolsonaro. Ou seja, que ele não usa isso como termômetro. Gente, são vocês que sustentam o governo. Vocês não precisam de ninguém. Vocês não precisam de Paulo Guedes. Vocês não precisam de servidor. Vocês não precisam de nada. O próprio Paulo Guedes fala que ele é dispensável. A única coisa que não é indispensável é o apoio de vocês para o nosso rei do gado. Nosso rei do gado é o líder maior. E aqui, vocês sabem, é o canal do gado. Vamos dizer aqui, canal rural. Qualquer dia aqui. Mas já tem. Eu não posso mais usar aí, mas já tem canal rural. Nós aqui passamos pano. Somos profissionais nisso. Quanto aí... Aí eu já falei, eu não sou Bolsonaro até 2022 ou 2026. Eu sou Bolsonaro até o último dia. Ele vai morrer. Eu vou ficar aqui. Sabe? Eu vou contar para o meu filho quem foi o Bolsonaro. Contar para o meu neto. Melhor presidente que o Brasil já teve. E aí, continuando sobre o João Dória, vejam só. O Lula... É que é piada, né? Lula diz que Dória é mais verdadeiro que Bolsonaro. Lula declara. Ele tem se comportado de forma muito mais verdadeira do que Bolsonaro. Problema está sempre na mão de governador e prefeito. Planalto está muito distante. Bolsonaro tem do visitar poucas coisas. Tem inaugurado muita coisa militar. Ave Maria. Entendeu o que falar isso aqui, né? Receber o eloginho de Lula é uma vergonha. Mas não se esqueçam que no dia 2 de abril o Lula tinha feito aqui um tweetazinho falando a questão até de Dória, né? Falando assim, ó. Parabenizando o Dória porque estava andando PM e buscar máscaras. E o João Dória fala, né? Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partido. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Ah, meu Deus. Que lindo, gente. Que lindo. João Dória e Lula. E não para por aí. Vejam só. Dória é convidado para congresso organizado pelo PT e outros partidos de esquerda. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. A galera está brincando de Castelo Rá-Tim-Bum. Rapaz, é... Ela não precisa comentar mais, né, gente? E uma notícia aqui muito interessante do nosso Nota 7, 7 para cima, Augusto Aras. PGR denuncia Aécio Neves por propina de 65 milhões de reais. Oh, meu Deus. Está difícil, né? E o Aécio? E o Aécio, gente? 65 milhões. Uma denúncia contra ele. Mas possivelmente vai parar no STF. A gente sabe que o STF, né, vai falar que está o culpado ou tem outras prioridades, né? A gente sabe que a prioridade do STF é julgar a segunda instância para ver se o Lula fica livre e por aí vai. E aí, olhem só. Dia 1º de maio e agora, né? No caso, aí hoje. Isso mesmo, hoje. Teremos aqui, ó, a live da CUT. Vejam só as pessoas participantes. O Lula, nosso Lulinha Paz e Amor, a Dilma, Dilma Muda Mais, Guilherme Boulos, Ciro Gomes, Rodriguinho Maia e Fernando Henrique. PT, PSDB, PSOL, PDT e UDEM. Ah, que time? Esse aqui é o time dos sonhos. Ave Maria, segurem suas carteiras. E aí, só pra chegar aqui agora no fim do vídeo, pra falar um pouquinho só da quarentena, vejam só. Notícia do próprio UOL, a OMS agora afirma que a Suécia, que não fez lockdown, não travou nada, é modelo a ser seguido. Após adotar uma estratégia polêmica de combate ao novo vírus, a Suécia foi citada por Michael Ryan, diretor executivo da OMS e especialista em saúde emergencial como modelo de combate. Ah, meu Deus. Sabe, se lembra, já assistiram um Karate Kid que tem lá o mais novo que é o filho de Will Smith que ele tá assim, bota o casaco, tira o casaco. Bota o casaco, tira o casaco. Bota o casaco, tira o casaco. O pessoal não sabe o que é o certo. É todo mundo em casa? Não, não é ninguém em casa. Bota o casaco, tira o casaco. Uma piada. Bolsonaro fez aqui uma fala no Facebook dele sobre a OMS. Isso aqui eu não irei ler. Peço que dê pausa. Leia aí quem quiser. Algo assim, eu acho um pouco pesado. E, para fechar o vídeo, a última notícia aqui que traz é o Auditor Benedito. Matéria aqui da própria Veja. Jovem de 19 anos ganha contrato milionário de respiradores e não entrega. Em meio ao vírus, Secretaria de Saúde do governo Witzel do Rio encomendou 300 equipamentos de empresas de estudante que até hoje não apareceram. Então, vocês estão vendo, né, gente? E tudo isso daí acontecendo. Na época, Sérgio Moro não falou nada, não falou nada da sonda polícia e agora está aí aos quatro cantos chorando e criando narrativa contra o presidente. Então, galera, fico por aqui hoje e espero ver vocês em breve. Quem não viu no canal de Mauro ou aqui no canal tem uma entrevista que a gente gravou com Roberto Jefferson. Eu aí, eu tentei espremer ao máximo e assim, até um pouco meio nervoso, confesso, nunca tinha entrevistado assim ninguém, principalmente se um ex-deputado. Cara, não, o Roberto Jefferson é uma figura assim um pouco intrigante, mas a gente tirou algumas verdades, algumas falas aí, verdades eu não sei, mas algumas falas até sobre o Sérgio Moro bem complicadinhas. Então, quem não viu no canal do Mauro no dia, eu coloquei aqui, é o último vídeo do canal, foi entrevista de um pouco mais de uma hora e também teve uma live sensacional com o Mauro Fagundes, eu, o Edson Salomão, o Otávio Facuri e o Evandro Pontes. A gente discutiu várias coisas, quem conhece o Facuri e o Evandro Pontes, os caras são fenomenais. Edson Salomão também trouxe a experiência do dia a dia de quem está à frente de movimentos e o Mauro é aquela baitolagem dele de sempre, aquela mamilagem dele. Então, é isso aí, fico por aqui, forte abraço a todos.